Então o motor forte é difícil, dá o motor forte Agora pode ligar para todo ele, pode tirar todo o motor Segura ele assim, vem arredondando Segura o navio aí, é todo fiel, segura ele assim Não puxa muito o manso não, segura ele assim Não puxa o avalço, tem que ser, querido? Não, 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 não Deixa eu ver se a mais uma minuidade, você quer dizer que eu estou indo Você tem que ser, querido? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Aqui, aqui. Aqui. Isso. Isso. Deixa ele voar. Vem trazer. Vamos para cá. Só segurando ali, só segurando. Parabéns. Uhuh. Legal. 24h da 4. Vamos. 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 Vamos, vai, vai. Biciclete. 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 Vai, então, vai. Biciclete. Cilivente, Cilivente. Nossa! Que delicia! Na mão. Deve decolar no X30. Deve decolar no X30. Deve decolar no X30. Deve decolar no X30. Deve decolar. Deve decolar no X sisters. Deve decolar no X30. Deve decolar no X3. Deve decolar no Xxx. Xxxx oXx oXx quelo xxxx. Marque, boa tarde, o Papo Uniforme Mike e Michael Mil? Papo Uniforme Mike e Michael Mil, boa tarde, Turrimar, tipo 1003-0, ajuste no 095, reporte na Doveito ao Sul. Reporte na Doveito ao Sul, qual que é o período? 30. Prato, reporte na Doveito ao Sul.